Olha, uma alegria imensa. Estou aqui com o vice-governador, nosso secretariado, participando da Festa do Goi 2021, e esse ano presencial. E aqui destacar parceria valiosa, muito importante com a Norte, Marcelo Passos, seu presidente aqui presente, a participação também da Prefeitura Municipal de Pernambuco. O fato é que a Festa do Goi do Rio Grande do Norte, ela tem uma trajetória de mais de 50 anos. Não é à toa que ela se notabiliza como a maior atividade, maior feira, circuito do agropecuário do Nordeste. É a primeira e está entre as cinco maiores do Brasil. Guilherme, parabenizar aqui você, Mário Manso, Sintia, Empalho, Alexandre, do desenvolvimento rural, já amicalado, do desenvolvimento econômico. Vamos parabenizar, inclusive, esse ano com esse estando aqui, o Rio Grande do Norte, que dá certo. Maravilha, governadora. A gente tem várias atividades produtivas, o Rio Grande do Norte é destaque nacional, as exportações de fruta, no camarão, no atum. A gente tem um rebanho, né, Marcelo? Apesar de pequeno, mas de uma qualidade genética. Chegou o nosso presidente da Ipane hoje. O lugar da Ipane hoje ganhou foi tudo, governadora. Olha, Rodrigo. Eu sou expositor da Expulsão Nacional do Partido. E a gente está mostrando as coisas boas, as coisas que dão certo, acabar esse negativismo, acabar essa mania que algumas pessoas têm, às vezes, que falam mal das coisas da gente. A gente é destaque nacional em muita coisa. É um esforço das pessoas, dos empresários, de quem atua nesse setor produtivo, dos proprietários rurais, dos seus colaboradores, ninguém faz nada sozinho. E a gente está mostrando isso aqui. É o RN que dá certo, é o governo da professora Fato apoiando. E é essa integração que a gente vai fazer com que esse nível desenvolva cada vez mais o nosso Estado, gerando mais emprego, gerando mais oportunidade. Esse é o que a governadora quer. Esse é o sacrifício. Essa é a conjuntura de forças que a gente quer para o nosso Estado, para o nosso governo do Norte. Inclusive, o governador, eu disse na fala de abertura, o governador, quem exercício, estava aqui, ouviu, e digo a todos, nós somos maiores do que a seca. E esse evento não se realizaria. Ele não se realizaria sem o apoio do governo do Estado, sem o apoio da governadora Fato. O Guilherme sabe disso, é um secretário que faz parte da seleção de secretários desse governo. Muito bom, bonito. Mário, é por isso que essa festa de sério está sendo. Não só um sucesso, haja visto um indicador apenas, governadora, de ontem. Leilão da Iparne, ontem, bateu quase meio milhão de reais. Mostrando que nós estamos no caminho certo. Nós estamos mostrando que o Rio vai voltar certo, mas estamos mostrando que temos conferência contemporânea e moderna. Muito obrigado, governadora. Estamos juntos, vamos construir até o domingo uma festa do boi virtuosa. É isso aí, pessoal. Até domingo, viu, pessoal? Festa do boi aqui, portões abertos. Vamos lá.